Continuamos a acompanhar este dia muito especial no Talho do Boi do Povo, onde as promoções vão continuar ao longo do dia. Comigo tenho mais uma cliente, Rosa Matos de Oliveira de Asmães, que nos estava a contar que este já é um passeio habitual, não é? Sim, não é sempre num bom outro lado. Costuma vir aqui e eu já aproveito que as febras estão um bocadinho mais baratas e leva-se mais alguma coisita. E diga-me uma coisa, já vem aqui habitualmente, porquê que costuma vir até aqui? Olha, sou bem servida, sou bem servida, está tudo muito bem arranjado, mesmo as partes dos congelados e tudo, está tudo muito bem. Portanto, é um sítio de qualidade? Sim, sim, sim. E como é que é também o atendimento? É bom, os rapazes são muito simpáticos, os rapazes e o encarregado são pessoas muito simpáticas. Normalmente venho sempre aqui, por isso não há o que dizer. E o que é que acha deste tipo de iniciativas que marcam estas datas? Acho bem, acho bem, que é para as pessoas se lembrarem das datas e pronto, e ver que são reconhecidos. Não é pela consulada, pelo brinde que dão, mas pronto, cai bem. Também é uma ajuda na carteira. Certo, certo. Muito bem. Muito obrigada, Dona Rosa. Adeus, bom dia e bom Natal a todos. Muito obrigada, igualmente. Ficamos então aqui com mais um testemunho nesta festa especial de talho do Boi do Povo, uma festa que quer dar o arranque para o Natal com preços especiais. E durante todo o dia vai poder adquirir aqui produtos. E os clientes que fizerem compras no valor de 10 euros têm um brinde especial.